Oi gente, bom eu vim mostrar aqui as comprinhas que a gente fez no IKEA algumas coisinhas que eu tava precisando aqui em casa, muita coisa baratinha aquele lugar ali é uma loucura, muito linda as decorações de cômodos, sala, quarto, cozinha muito, muito, muito lindo mesmo então eu vou começar mostrando pra vocês as almofadas eu comprei três almofadas do mesmo preço, só muda as cores eu comprei uma laranja, uma cinza e uma verde comprei também cabides, esse kit aqui, esse pacotinho vem quatro cabides eu comprei essas três tesourinhas comprei também esse blade, que é uma coberta é um metro e trinta por um metro e setenta muito, muito, muito quentinha agora eu peço interno aqui na sala, vou deixar várias cobertinhas aqui pra quem quiser se cobrir comprei também quatro quadrinhos, dois pretos e dois brancos comprei também isso aqui, que eu não sei o nome pra colocar, ele é isso aqui, ó pra colocar o tablet e o celular pra assistir pra poder apoiar-se na mesa aí e dá pra ver melhor comprei também essas duas toalhinhas aqui de rosto e mãos pra Sophie pra enxugar o rostinho dela porque a toalhinha dela é separada não é misturada com de gente grande não aí eu comprei mais isso daqui é isso aqui, ó pra colocar o rostinho de pelúcia os brinquedinhos dela no quarto já tem quem acompanha aqui no meu canal já viu que lá no quarto dela tem mas aquele dali já tá muito muito feio já tá até quebrado aqui em cima pra colocar esse coisa aqui a gente pôr contra o outro pro quarto da Sophie eu também comprei isso aqui que é pra colocar na parede da escrivaninha dela da mesinha, né de estudo colocar isso aqui aí coloca isso aqui, né comprei três pra colocar lápis canetinha e outras coisinhas mais da escola ficar mais fácil pra ela e organizado, né no quartinho dela eu comprei também olha aqui o que eu encontrei lembra desse jogo aqui eu brincava muito do elástico então eu comprei pra me brincar com a Sophie de elástico com a Kevin você quer que não quiser brincar a gente brinca eu e ela em uma cadeira porque eu quando era pequena ninguém queria brincar comigo eu brincava sozinha então eu colocava esse elástico aqui em duas cadeiras e e já brincava só comprei também esse kit aqui ó colher, gafinho e faquinha pro Thomas ele agora já tá comendo na mesa e tudo e o gafinho dele a colherzinha dele é muito grandinha aí eu vou levar esse daqui lá pra minha sogra pra deixar lá pra ele comer comprei também isso aqui que é uma luminária eu vou usar como softbox ó pra ajudar pra ajudar na iluminação dos vídeos comprei também as lâmpadas essa daqui é de mil é a mais forte é a mais forte e nessa caixinha vem duas lâmpadas aí uma eu vou usar naquela luminária né a minha sorte boss comprei também essa plantinha eu tinha uma mas morreu no verão então comprei outra ó coloca assim uma garrafinha e por lá fica não sei nem qual é o nome dessa planta ah Dracaína Luke Bamboo é uma espécie de bambu comprei também essa outra plantinha ó essa daqui é daqueles que de ramo né essa daqui é é hélix tava em oferto 1,49 achei lentinho vou tá virado aqui na sala vou deixar aqui pra sala aí eu comprei mais esse chama esse depósito de plástico pra colocar ali na minha estante onde eu coloco todas as produtos de limpeza é tantas outras coisas que eu compro no supermercado escova de dente é pasta de dente essas coisas que são extras são a mais e eu coloco tudo separadinho tudo organizado nessas caixinhas na minha estante lá em cima onde eu coloco as coisas de limpeza tem várias então aí eu comprei essa outra comprei mais tá chegando natal papel de presente esse rolo aqui são três são três rolos de papel de presente bom aí aproveitar logo e o preço eu não achei tão barato não mas foi R$4,99 se não me engano esses três esses três rolos de papel aqui de presente mas é bem diferente e eu gostei aí eu comprei mais isso daqui que é uma tábua de passar a roupa porque a minha é uma pequena também do Ikea que eu colocava em cima da minha escrevaninha pra engomar né estirar assistindo vídeo do YouTube e as novelas no computador aí agora eu vou mudar isso daqui eu posso levar pra qualquer lugar aqui tá a sala né e tudo no inverno quando a Sophie estiver jogando videogame eu venho pra cá e faço companhia a ela e fiz tiro aqui mesmo e mais vocês estão vendo aqui? sim vem mostrar é a lozinha da Sophie espera Sophie essa daqui é a loza da Sophie que tem esse ó tem o giz colorido que a gente também comprou no pé lápis porque do outro lado é um quadro branco pra canetinha olha aí ó o meu nome aí eu comprei também mas esse móvelzinho que é uma mesinha tipo é uma mesa de TV mas eu tô pensando se eu vou colocar o TV em cima ou só colocar ali e algumas decorações é preto ó cobrei branca que é pra colocar lá em cima no corredor pro 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 modem da internet e o telefone aí tem mais isso daqui é uma uma livraria é uma prateleira que eu comprei pra colocar lá no meu quarto pra colocar a a impressora porque temos duas impressoras uma jato e uma colorida normal então eu comprei pra colocar nas duas e também mais outros livros e essas coisas pra você pra entrar ali e comprei também cadê isso aqui cuidado pra não quebrar aí eu comprei esse espelho ó ele foi muito baratinho depois eu vou ver onde é que eu vou colocar esse espelho é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo essas foram minhas comprinhas lá no Ikea vocês viram aqui também o vlog se você gostou do vídeo não esqueça de clicar em gostei pra mim se é a primeira vez que você vem no meu canal não se esqueça de se inscrever super beijo e até o próximo vídeo tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma